Bom dia, galerinha, tudo bem? Hoje, na nossa aula de produção textual, a gente vai fazer, nós vamos trabalhar algo diferente, né? Diferente em partes. Vamos lá. Vocês lembram que no início do ano foi passado para vocês três livros de leitura. Em função dessa pandemia que a gente parou, né? A gente não fez prova do livro e acabou ficando de lá dos livros. Mas isso, nós vamos ter que reverter, ok? Então, o que é que a gente vai fazer, tá? Vocês vão ler o livro Enigma da Cidade Perdida, que era lá do primeiro trimestre, tá? Então, de repente, muitos já têm lido, mas aí vão dar, vão reler para relembrar, tá? E aí, o que é que vocês vão fazer, tá? Eu vou dar 15 dias para essa tarefa. Então, vocês têm 12 dias para ler o livro e mais dois dias, três dias ali, para fazer o que eu vou pedir agora, ok? Então, vocês vão ler o livro Enigma da Cidade Perdida, de Celso Antunes e Telma Guimarães, e vocês vão fazer um resumo, tá? O que que é um resumo? É contar com as suas palavras, né? A história do livro, tá? O resumo não tem detalhes, tá? Você vai contar o que aconteceu na história, mas sem detalhes, um resumo. Nesse resumo, o que que deve ter? Como é que você vai iniciar um resumo? Um resumo, você vai falar assim, o início de, tá? Todos têm que ter esse mesmo início, tá? O livro Enigma da Cidade Perdida, de Celso Antunes e Telma Guimarães, conta a história de, e aí vocês vão falar qual é a história que conta, tá? Esse resumo, tá? No máximo, 30 linhas, tá? Não pode ultrapassar 30 linhas, porque é um resumo, tá? Aí vocês vão contar, não vão contar detalhes do que aconteceu, tá? Só um resumo, tá? Vão contar assim com as suas palavras o conteúdo do livro, ok? Pra que que serve um resumo? Ah, o resumo serve para quando eu quero me falar assim, ah, assiste filme A Era do Gelo. Ah, mas eu não sei do que se trata. Aí eu vou lá e olho o resumo qual é o conteúdo do filme. Se eu me agrado, eu vou assistir o filme, tá? Por isso que eu falo que o resumo não é detalhes, porque se você contar detalhes do livro, não tem graça, né? A pessoa já vai saber tudo o que aconteceu. Então, o resumo serve para a pessoa saber o conteúdo, né? Do livro ou do filme e que ela tenha vontade, através do seu resumo, de assistir o filme, de ler aquele livro. Ah, não, pelo resumo deve ser um livro ótimo, então eu vou ler, tá? Então, essa é a função do resumo, tá? Então, vocês têm, a partir do dia de hoje, tá? Até o dia 14 do 7 para me entregar esse resumo, tá? Então, máximo 30 linhas. Ah, e outra coisa. Gente, eu venho recebendo algumas as atividades de vocês, algumas produções e a letra não está legível, ok? Então, esse resumo, gente, não basta vocês fazerem o resumo, eu tenho que conseguir ler. Se eu não conseguir ler o resumo de vocês, não tem como ver se você citar correto. Portanto, eu quero letra legível, tá? Esse resumo, eu quero a caneta, tá? Não quero a lápis, eu quero a caneta, porque tem muitos que estão me mandando a lápis e não tem como enxergar, fica muito fraquinho, tá? Então, eu quero um resumo, tá? Escrito a caneta e letra legível. Se a letra não for legível, eu vou escrever lá, não conseguir ler o seu resumo e não vai ter nota, tá? Então, a letra não precisa ser bonita, tá? A clove também não tem a letra bonita, mas ela tem que ser legível. O que é uma letra legível? Que a pessoa que vai ler possa entender, tá bom? Então, essa é a aula de hoje, tá? Então, vocês têm 15 dias. Na próxima terça-feira, tá? Não terá aula de produção gravada, porque vocês vão continuar com esse trabalho, ler o livro e fazer o resumo. 15 dias, tá, gente? Porque até, até porque era um livro que vocês já tinham que ter lido. Então, agora, quem leu é só retomar a história, né? Pra dar uma relembrada, ok? Qualquer dúvida referente a isso, vocês podem me chamar que eu estarei aqui à disposição, tá bom? Beijos e até mais!